Você e Seu Corpo Oferecimento Vivenda do Brasil Cosméticos Inteligentes Hoje o quadro Você e Seu Corpo mostra a importância da amamentação A doutora Luciana Censini preparou uma matéria muito interessante, veja só No quadro Você e Seu Corpo de hoje vamos falar sobre um tema muito importante Que é o ato da amamentação E quais são os benefícios para os bebês e para nós mulheres Para isso vamos entrevistar a Nália Ribeiro Reck Ela é enfermeira e coordenadora do Banco de Leite Humano do HC Todos já ouvimos falar que o ato de amamentar os nossos filhos é super importante Além de ser uma excelente fonte de nutrição O leite materno nos protege de problemas de doenças agudas, crônicas Mas, Anália, além de todos esses benefícios que o leite materno proporciona Ele também ajuda no desenvolvimento psicológico dos nossos bebês? Realmente, a amamentação direta da mãe e do bebê Ou então o oferecimento do leite humano para o recém-nascido É indiscutivelmente o melhor alimento O ato de amamentar, além de acolher o bebê e ampará-lo e protegê-lo Ele também é um ato que estabelece entre mãe e bebê Um vínculo afetivo forte e duradouro A segurança da criança, a segurança de afeto Ela também estimula um desenvolvimento neuromotor adequado As pesquisas mostram um índice de quociente de inteligência mais elevado Além, é claro, de proteger contra uma série de doenças Nesta primeira fase da vida E também contra uma série de doenças no decorrer de toda a vida desse bebê E quais são os benefícios para as mulheres que amamentam? Bom, são inúmeros Dentre eles, a gente pode citar Que é um desenvolvimento de apego mãe-bebê maior Existe também menos risco de gravidez Quando o peito é oferecido toda vez que o bebê necessita Quando a amamentação é exclusivamente no peito Além de tudo, há uma redução Da incidência de câncer de mama e de ovário Que está relacionada ao tempo de amamentação Quanto mais tempo a mulher amamenta Maior proteção a amamentação oferece contra o câncer de mama e ovário Além também de proteger, reduzir risco de diabetes insulino dependente De acordo com a Organização Mundial de Saúde Com quantos meses nós devemos introduzir a alimentação? A Organização Mundial da Saúde e o Ministério da Saúde Preconizam que o bebê só deve receber leite de peito Até seis meses de vida A partir daí entram os alimentos complementares à amamentação Porque a partir dessa fase o bebê já tem condição de iniciar a mastigação Então entram os outros alimentos E de maneira geral esses alimentos são os da dieta da família Para os quais essa criança já está preparada Através do que passa pelo seu leite Em termos de sabor, odor Então a criança já está adaptada à dieta da família Quais os principais fatores que levam as mães a não amamentarem os seus filhos? A introdução precoce de outros alimentos está muito relacionada ao aspecto de não respeitar as condições do bebê inicialmente De emitirmos juízos de valor quanto a quantidade muito pouco, bom, ruim E a mulher fica insegura Na realidade o leite de peito tem tudo o que o bebê precisa E ele está na quantidade que o bebê precisa Eu não sei se você sabe, mas o leite é o sangue branco Tudo que nós temos no sangue nós temos no leite Com exceção do glóbulo vermelho Então se o sangue da mulher é bom, não tem como o leite dela ser ruim No quadro Você e Seu Corpo de hoje Vimos a importância do ato da amamentação para os bebês e para as mães Na semana que vem nós vamos descobrir a importância do banco de leite para a população